a Conexão Brasil gente difícil vou passar então para a Luziette Luziette tá aí eu estou aqui tá viva tá viva a sessão do Sul já tá vendo vou passar para a Luziette que é professora também é líder GG lá do Sul você quer falar um pouquinho aí do Jamboard Luziette sim vamos falar hoje do Jamboard nosso queridinho eu sou apaixonada pelo Jamboard então é muito feliz de estar aí com vocês eu sou professora também como vocês já trabalho 20 anos com tecnologia educacional para crianças trabalhei com forções para adultos para ensino médio e agora já fazem 10 anos que eu trabalho só com educação e ensino fundamental um tá então eu vou exibir minha tela para mim explicar um pouquinho sobre o Jamboard para vocês tá vamos conhecer vamos mexer nele hoje então eu vou deixar a minha apresentação disponível para vocês tá aí vocês podem fazer cópia usar os recursos eu tudo uma todo o material que eu criei foi em cima do que eu trabalho tá me perdoem os professores de repente que trabalham com ensino médio mas eu vou dar mais algumas dicas para vocês também também tá eu trouxe recursos de acordo com a minha realidade para vocês terem uma ideia de como funciona tá bom e vamos apresentar então bom então esse é o o Jamboard então tá entrou direitinho o professor entrou assim certinho tá beleza então essa aqui é a nossa tela do Jamboard tá nós temos aqui em cima a quantidade de frames no caso os frames são os slides como a gente tem no PowerPoint tá a gente pode dizer que são slides primeira primeira informação para vocês o Jamboard só tem 20 slides disponíveis em cada Jamboard que vocês forem criar então se vocês olharem aqui eu tenho um de 20 quando eu clico logo abaixo dessa informação de um de 20 vocês tem uma setinha e essa setinha me traz a miniatura do meu dos meus slides dos meus frames aqui no Jamboard tá então eu vou passando e vou visualizando todos eles essa é a primeira a que a gente recolhe então a barra e aqui nós temos uma barra de ferramentas flutuante tá aonde a gente tem todas as ferramentas disponíveis no Jamboard não são muitas tá é diferente do de um PowerPoint de um Google apresentações tá então o nosso primeiro botão aqui nós temos opções de canetas tá então uma caneta normal simula o traço de uma caneta normal é o traço de um marcador não é o traço de um marca-texto e um pincel a gente só tem né e voltou a tela não não voltou não não voltou não não voltou eu vou parar a apresentação e compartilhar para escutar nada e compartilhar de novo e sim eu vou compartilhar de novo e estão me escutando tô tô tá bem o pipocando nossa e a minha internet tá boa que estranho voltou a tela voltou tá voltando sim ai que bom tá então tava mostrando as ferramentas o som tá baixo deixa eu tentar aumentar aqui agora voltou 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 e o som melhorou também sim tá então aqui a gente tem a barra de ferramentas flutuante e nós temos os modelos de canetas tá caneta normal marcador marca-texto e pincel e nós temos só cinco cores cinco cores primárias ele não deixa a gente escolher mais cores são apenas essas o segundo botão é o botão é o botão de borracha para pagar um traço feito com a caneta por exemplo tudo isso não tem o botão agora o botão que é o botão foi com a caneta por cima e eu vou deixar o botão de borracha que a gente tem um botão de borracha para o botão de borracha ou até o botão de borracha em o paine nesse slide tá como que vocês fazem clicam sobre a nota adesiva e aí vocês vão escolher a cor que vocês querem só tem essas cinco cores também tá eu vou escolher um e não tá aparecendo que eu tô apresentando Ah tá sim sim tá ótimo no meu final e pelo menos para mim tá aparecendo para mim também vocês veem tá parecendo a professora tá bem com a nota adesiva vocês digita o que vocês quiserem eu vou colocar mojiguassu tá então eu clico em salvar e vai já aparecer aqui a minha nota auto adesiva eu posso aumentar ela e aí proporcionalmente aumenta o tamanho da fonte o tamanho da letra nos três pontinhos no cantinho do e do meu da minha nota alta adesiva eu tenho quatro opções se eu clicar nos três pontinhos eu posso editar essa nota auto adesiva eu posso duplicar vou clicar aqui em duplicar ele gerou um igualzinho isso ajuda quando a gente quer duplicar um quadradinho com o mesmo tamanho tá e aí para gente não tá ajustando a e aí para gente duplica vocês podem também excluir essa nota adesiva ou ordenar ela você pode mandar ela para o fundo de uma imagem enviar para atrás de algum outro objeto esconder ele depois eu vou mostrar que eu eu escondi um objeto para vocês tá vou excluir então esse essa nota auto adesiva e logo abaixo da adesiva a gente tem opção para adicionar uma imagem tá então a gente adicionar a imagem e nós podemos fazer um upload do no nosso computador né buscar uma imagem no nosso computador né buscar uma imagem no nosso computador nós podemos pesquisar essa imagem no google digamos que eu quero um gato e aí ele vai me trazer várias opções de gato para mim pôr no meu no meu frame aí do jambor ou eu posso buscar uma imagem no meu no meu google drive tá ou nas minhas fotos certo e aqui embaixo então do botão de imagem nós temos um botão com formas geométricas esse de formas geométricas vocês podem usar para criar alguma figura em formas geométricas ou fazer um é um flow né pode usar para técnicas matemáticas atividades enfim para as crianças e mais abaixo nós temos a caixa de texto que aonde vocês clicarem na tela ela ele vai automaticamente abrir uma janelinha um para vocês colocarem um texto digamos professor William e também vocês podem girar tá e essa caixinha de texto e nos três pontinhos tem as mesmas opções do da nota auto adesiva podem editar duplicar excluir ou ordenar eu vou excluir e bem baixo último botão é um laser esse laser ele não fica marcado ele só te permite mostrar para o aluno o que você tá tendo a intenção de mostrar para ele ou se o aluno tiver usando ele pode circular grifar para mostrar o que que ele quer falar tá então é um um recurso para apresentação eu vou excluir também aqui então nosso nota nossa nota auto adesiva vou excluir aqui em cima a gente tem uns botões aqui é para desfazer uma ação e dar zoom e nós temos opção de plano de fundo não necessariamente o nosso frame o nosso slide aqui tenha que ficar com fundo branco ele tem estas opções além do fundo branco eu vou mudar para vocês irem vendo pode ser pontilhado pode ser pontilhado pode ser com linhas e ele é bem discreto tá e pode ser quadriculado com as linhas azuis e o fundo branco um quadriculado com as linhas brancas e com o fundo cinza todo azul todo azul ou todo preto tá então são só estas opções que a gente tem de fundo e a gente tem esse botão aqui que é para limpar o frame ele vai apagar tudo aí vocês não precisam utilizar a borracha quando vocês querem limpar o frame vocês vem aqui então só uma coisa que eu queria lembrar para vocês é que a gente tem opção de apenas 20 frames não mais e a gente pode compartilhar com os nossos alunos todos este jambord me falaram eu não testei ainda mas me falaram que poderia ser para 50 pessoas e uma colega minha testou e ela disse que não conseguiram entrar mais do que 25 então eu vou compartilhar com vocês depois e daí a gente vai testar porque agora eu vou mostrar para vocês o que que eu preparei no jambord para vocês se inspirarem e criarem aulas interativas nessa lousa digital que é o jambord tá então vamos para o nosso segundo frame aqui nesse segundo frame eu fiz um frame de apresentação então eu coloquei uma nota auto adesiva e escrevi um pouquinho sobre mim e inclui uma imagem que é uma foto minha que eu tinha dentro do meu computador como que eu fiz isso eu fui aqui na nota auto adesiva e escrevi vou escrever só meu nome agora depois a gente vai praticar um pouquinho e vocês vão tentar fazer tá bom coloquei o frame com a informação e depois eu fui procurar uma imagem eu vou pegar agora uma outra imagem tá de dentro do meu computador eu vou pegar qualquer imagem vou pegar aqui um mínimo não estão mais me escutando? tá picotando tá picotando tá picotando tá cortando um pouco voltou? então eu coloquei um um mínimo me representando depois a gente vai fazer junto eu vou disponibilizar esse jambord para vocês usarem no terceiro slide no terceiro slide eu coloquei um quebra-cabeça este quebra-cabeça eu montei ele neste link aqui ó o post chrome é bem simples vocês tem que ter uma figura salva dentro do computador tá? e vão abrir esse site que eu deixei aqui disponível que depois vocês podem usar abrem ele e coloquem essa imagem ali e ele corta para vocês como a gente estava na semana farroupilha a gente fez eu fiz um quebra-cabeça sobre as tradições gaúchas né? o chimarrão então a criança tem que vir e tem que montar essa figura que eu deixei aqui em cima em miniatura tá? eu não vou montar ela agora que depois eu quero ver quem que vai montar tá bom? vocês são meus alunos hoje no quarto slide eu deixei uma dica para vocês de um quebra-cabeça online tá? que vocês podem fazer como eu fiz aqui no Jamboard colocar em uma nota auto adesiva o link do site e aí vocês podem procurar por um por uma figura nesse meu link aqui já criado um um quebra-cabeça é sobre a bandeira do Brasil tá? eu deixei ele a bandeira para eles montarem o quebra-cabeça depois vocês copiam o link aqui e a gente vocês entram e podem montar é um quebra-cabeça online é bem simples também são dois três passos no máximo já tem o quebra-cabeça pronto tá? é automático na quinta opção esse dá mais trabalho eu fiz para vocês tá? eu peguei figuras são formas geométricas são quadradinhos tá? com as bordas arredondadas que eu peguei aqui da barra de ferramentas este aqui ó eu peguei pessoal estão visualizando? e eu criei um por um e depois inseri a figura tá? e o meu aluno vai ter que escrever ou com uma caneta vou escolher uma cor aqui digamos lima ele pode vir aqui e escrever na hora nossa meu M ficou horrível ou pode ou pode vir aqui e escolher uma caixinha de texto clicar e digitar a letra tá? ó tá pessoal? daí vocês podem fazer assim pode ser a mão livre ou pode ser com a caixinha de texto a gente vai trabalhar depois aí eu quero ver todo mundo trabalhando aí nos meus frames tá? aqui do Jamboard e eu vou deixar disponível para vocês usarem mexerem adaptarem para o trabalho de vocês também tá bom? no sexto slide eu usei só formas geométricas imitando um tangrã tá? mas eu coloquei aqui figuras com formas geométricas então eu montei uma casinha e aqui era para ser um gato né? mas valeu a intenção tá? o meu filho diz que parece um coelho e aí eu coloquei então os quadradinhos para digitar a palavrinha coelho e aqui a palavrinha casa pode vir aqui pegar o texto e digitar letra C aqui pega outro letra A aqui aí vai digitando ou pega caneta para escrever também é tangrã né? vou deixar sem preencher no próximo frame eu trouxe uma atividade sobre formação de palavras tá? então eu coloquei a figura e aqui eu usei nota autoadesiva coloridinha com a letrinha dentro então o que que o aluno vai fazer? ah eu tenho que montar a palavra sol eu pego o S meu aluno vai pegar a letra S a letra O e a letra L e vai formando a palavrinha tá? essa então é uma atividade de formação de palavras horas a próxima é uma atividade sobre horas tá? os professores quando tiverem trabalhando com horário aí o aluno vem aqui e vai preencher de acordo com o professor pediu aqui ele marcou sete horas então o aluno vai ter que vir aqui é aqui e fazer a marcação dele tá bom? então tem muita coisa que a gente pode inventar aqui no Jamboard jogo da forca aqui também eu peguei uma imagem representando a forca e aí aqui está a pergunta nome da bebida típica do Rio Grande do Sul? depois que eles adivinharem e escreverem aqui embaixo fizerem a brincadeira com a professora vocês podem mostrar a figura o que tem embaixo tá? então eu coloquei inseri uma imagem e depois eu coloquei uma nota alto adesiva em cima a figura a resposta fica escondida tá? no próximo frame é uma hora da leitura então eu coloquei um texto né? da Cecília Meirelles e pedi aqui ó primeiro post-it relacione o animal com o parágrafo do texto então eles vão ter que vir com a canetinha e relacionar aqui ó flor fala aqui flores depois selecione com marcador vermelho a linha que não possui a imagem representativa tem alguns que não tem imagem representativa né? como por exemplo o formigueiro então eu vou sublinhar aqui o formigueiro não tem depois pede para marcar o título com caneta marca texto azul e o nome da autora com com marca texto verde tá? então isso vocês podem sugerir para os seus alunos dá para criar bastante atividades o frame de número 11 eu coloquei um mapa do Brasil e estou pedindo aqui solicitando para o aluno adicionar a sigla em cada estado e as suas capitais então ele vai ter que vir aqui na caixinha de texto e inserir no Rio Grande do Sul RS Porto Alegre e aí ele vai a gente pode espichar aumentar e ele vai respondendo colocando caixinhas de texto no nosso frame de número 12 eu criei um jogo da velha para os alunos brincarem tá? então deste lado tem as caixinhas com o X e deste lado as caixinhas com o círculo tá? então vai jogando aí vem o próximo e joga isso tudo para trabalhar com compartilhamento tá? já vou deixar tudo isso pronto para vocês usarem tá professores o frame número 13 é um jogo de damas também eu peguei uma imagem no Google de um tabuleiro e coloquei as peças já no tabuleiro também podem ir jogando né? no décimo quarto aí uma atividade de língua portuguesa para inserirem palavras com dois S's com S, com SC, com cedilha poderia ser outro né? com R, dois R's ou com NH, LH isso é da necessidade do professor tá? só tô dando hoje ideias para vocês no décimo quinto slide eu coloquei três tirinhas tá? da turma da Mônica que vocês podem trabalhar com os alunos de vocês porque elas não têm texto e pedir para eles criarem um diálogo tá? ou um pensamento para eles observarem as tirinhas e comentar o que qual o significado das tirinhas o que que trouxe para eles tá? trouxe também um jogo de trilha para vocês um tabuleiro de trilha já pronto e as peças tá? para jogarem no décimo sétimo frame eu trouxe uma trilha para vocês e uma ideia porque nessas duas trilhas aqui vocês precisam de um dado virtual então eu vou eu vou abrir aqui o meu dadinho esse dado virtual é uma extensão do Chrome tá? quando vocês instalarem ele vai aparecer uma pecinha representado por uma peça lá em cima na barra de endereços de vocês tá? tipo uma peça de quebra-cabeça vocês vão clicar sobre essa peça e vocês vão achar este dado tá? clicam sobre ele e ele vai aparecer aí na tela tá todo mundo visualizando o dado? tô vendo não aparece o dadinho? não aparece não eu acho que para ele aparecer eu tenho que carregar ele na na minha barra de Chrome também senão ele não aparece ah tá mas então aqui embaixo professor eu já deixei disponível entendeu? o link da extensão para vocês poderem usar esse dado virtual que aí vocês jogam para o aluno e vocês sabem que número do dado que deu se é para andar uma casa duas casas três casas tá? aí vocês podem jogar o dadinho virtual virtual eu já deixei disponível aqui no frame o link para vocês baixarem essa extensão do dado é bem legal tá pessoal? o 18 é bem infantil porque eu trabalho também com educação infantil tá? é só uma figura para as crianças contornarem tá? então eles vão escolher uma das canetas e vão contornar a figura tá? aqui no 19 eu sugeri um jogo de sete erros então que eles podem marcar aqui com x uma marca por exemplo aqui na flor tá faltando aqui tem um erro né? então eles podem ir marcando onde encontram os sete erros e no 20 um dominó então tem todas as peças de dominó aqui vocês podem jogar tranquilamente vocês podem girar a peça quando for necessário para qualquer lado tá? e podem usar à vontade eu vou compartilhar aí eu quero falar uma coisa para vocês que tem no celular tem uma possibilidade no celular que não tem no computador tá? que é o Jamboard reconhecer quando a gente usa a caneta para escrever na tela ele transforma os nossos rabiscos tá travando o som tá travando o som professor? eu vou parar o meu tá bom tá eu parei de apresentar para falar um pouquinho com vocês então assim aqui no celular a gente tem uma opção a mais na utilização do aplicativo do Jamboard tá? o que que acontece aqui no celular quando a gente for usar o Jamboard e usar o nosso dedo para escrever o Jamboard no celular tem uma opção para transformar o que nós escrevemos com a mão tá? em texto ele reconhece então essa é a vantagem para vocês também quando desenhamos figuras geométricas formamos um círculo com o dedo um triângulo no celular o Jamboard reconhece a figura geométrica e faz ela bem bonitinha para a gente tá? essa opção no computador nós não temos só no celular tá? então agora eu vou compartilhar com vocês o meu Jamboard e daí eu quero que vocês entram e mexam nele tá? eu vou deixar ele disponível para vocês fazerem uma cópia para vocês usarem como vocês quiserem com seus alunos tá bom? deixa eu compartilhar aqui com vocês vamos ver hoje descobrir quantas pessoas vão conseguir entrar no Jamboard eu vou colocar para vocês aqui no no chat a professora Maura ela tem feito bastante ação de Jamboard dentro do Classroom e ela tava citando aqui que alguns não deram certo que ela não consegue inserir os links no copiar e colar como que você digitou o link todo? ah o link todo eu criei uma caixinha de texto e copiei e colei dentro da caixinha de texto daí o link tá? se não ele não aceita mesmo colar direto na tela do Jamboard então toda vez que vocês forem inserir texto pode ser link tudo tem que ser ou dentro de uma nota autoadesiva ou dentro da caixinha de texto tá bom? já disponibilizei ali para vocês o Jamboard e agora eu gostaria que vocês entrassem nesse Jamboard que eu mostrei para vocês e mexessem tá? fossem meus alunos hoje podem mexer em qualquer um dos frames tá? a gente compartilhou estamos com 67 pessoas pelo menos o meu abriu é aqui já entrou 21 tá? já tá aparecendo 21 pessoas aqui 23 24 ó o pessoal tá entrando podem mexer à vontade ele abre direto no celular também ou não? ele abre no celular também professor isso podem mexer podem mexer em todos os frames isso o meu não entrou o que que será que houve? acho que não tá instalado será que é isso? porque tem alguns com celular que eu acho que ele pede instalação isso tem alguns celulares que pedem instalação do app do Jamboard tá? então vai lá no Play Store e e digita a Jamboard baixa ele é bem basiquinho não ocupa muito espaço tá? ó tô adorando vou compartilhar aqui com vocês que o pessoal tá aí ó usando o Jam ó já estamos em 32 tá aparecendo pra vocês a tela do Jamboard? tá vamos ver aonde mais que o pessoal tá mexendo lá tão montando o quebra-cabeça aqui ó já estão preenchendo a palavra cruzada esse lado do compartilhar dele vamos supor que eu tô lá com uma fórmula de química joguei as fórmulas de química lá e peço pro aluno preencher embaixo a composição de cada uma cada aluno vê o seu ou todo mundo vê num único lugar? é todos veem professor ao mesmo tempo se o senhor compartilhar com todos eu compartilho o meu mas o que ele respondeu eu não consigo ver sim consegue ver ele tem que tirar uma cópia e compartilhar comigo? ou não? não, ele vê na hora professor fica tudo salvo aí nesse frame Luizete vamos supor eu tô dando uma aula com eles e aí coloquei lá as fórmulas matemáticas e aí eu quero a resposta desses alunos como eu compartilhei os 33 por exemplo aqui tem 38 alunos em tempo real nesse momento isso eu não sei qual é a resposta dele ah sim porque aqui não vai aparecer professor porque vocês não fazem parte do meu entendi não são meus alunos então vocês vão aparecer como anônimos tá ó agora se você é de uma mesma instituição tá tiver o mesmo domínio vai aparecer o nome do aluno e aí vai aparecer aqui quem que foi que respondeu tá então dá para jogar desafio para ele quem responde primeiro isso é e que daí vai aparecer quem foi que respondeu o professor bem tranquilo Luizete uma dúvida diga no jogo da velha oi tudo bem tudo bem no jogo da velha como que eu arrasto a figura para completar ah sim você vai ter que clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar a figura daí ah entendi obrigada entendeu isso é esse é um inconveniente do Jamboard mas as crianças eles logo logo entendem e fazem rapidinho antes da gente né eles são uns avião vamos lá olhar professora oi oi tudo bem oi Anderson tudo bem tudo eu tava pensando aqui por exemplo tu tem uma turma com 20 alunos tá isso cada um deles tu daria o número da chamada por exemplo deles um dois um dois e cada frame seria o trabalho ou atividade de um dos alunos isso sim hoje eu quis trazer ideias de atividades né mas quando a gente faz uma atividade para uma turma a gente tenta fazer uma única atividade para aquele dia se eu fiz digamos uma atividade sobre cruzadinhas ou digamos sobre a tirinha eu coloco 10 frames com a mesma tirinha tá e eu especifico no frame 1 vai trabalhar a Ana e a Beatriz no frame 2 vai trabalhar o Carlos e o José então eu vou dizendo o que que eles vão fazendo e qual que é o frame que eles vão trabalhar já posso fazer inclusive um uma nota adesiva com o nome do estudante tá então ele vai buscar lá no frame o nome dele qual que é o frame que tá o nome dele qual colega que vai fazer atividade com ele também tá 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 obrigada então dá para separar em equipe e cada um fazer a sua equipe ali para que eu possa conferir em cada frame diferenciado isso dá para fazer assim aí a gente vai vendo e dá um tempo para eles também né que assim também eles não ficam mudando de frame para espiar o que que os colegas da outra dupla estão fazendo né e aí você desenvolve atividade no tempinho quando terminou desabilita lá desabilita lá encerrou tudo mas entenderam pessoal sim a gente pode trabalhar também com eles aí com mapa mental tá dá para criar muita atividade e como só tinha 20 frames para mim mostrar algumas atividades aí não deu para mostrar tudo que a gente pode fazer mas praticamente tudo que o professor faz em sala de aula vocês podem fazer aqui no jambor ele é uma lousa digital que vocês podem criar inventar muitas coisas e podem usar esse jambor esse jambor que eu criei podem fazer cópia usar ele como vocês quiserem copiar e colar as informações tá sintam-se bem a vontade eu criei ele para vocês tá bom e com mais alguma dúvida alguém tem alguma pergunta aí para os dois que irá fazer nós vamos então também acho que é agradecer tanto a lu quanto Anderson né dizer muito obrigado né a gente também tem um horário aí fixo de uma hora já estão até tomando um pouquinho mais e muito obrigado por vocês por tempo aí para gente né é espero que em outros momentos a gente possa estar junto de novo né foi foi muito bom foi produtivo e que a gente possa retomar aí e ajudar eu não sabia dessa pelo menos para mim não sabia dessa poder trabalhar com quatro cinco seis equipes né acho que isso é bem legal para trabalhar para trabalhar todas as matérias e o compartilhar em tempo real aí entra muito que o Anderson falou da necessidade de trabalhar com o mesmo domínio né porque quando a gente está com um domínio único a gente sabe quem são os nossos alunos em que dimensão eles estão trabalhando obrigado eu coloquei o link para vocês para quem participou no chat e queira receber o certificado aí do GG né a gente encaminha depois via e-mail para vocês não sei se você quer fazer alguma consideração Luziette Anderson Ah eu gostaria só de agradecer que é sempre bom estar compartilhando conhecimento com outros professores desse Brasil tão grande né um prazer hoje à tarde estar com vocês obrigada pelo convite professor William e eu espero que eu que eu tenha trazido um pouquinho de conhecimento para vocês e que vocês possam aproveitar o Jamboard que eu disponibilizei para vocês tá bom um abraço carinhoso para vocês tchau 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 e às vezes ele está lá dando suporte para a gente. Obrigadão, gente. Até a próxima aí. Perfeito? Vou liberar o link depois da gravação para vocês e para os professores, quem quiser assistir e ver de novo, vai estar disponível lá no site. Um abraço para todos aí.